Sopa Sopa Semana ? ? ? ? O que você pensa que sou? Vem, 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 não se põe a carrosa. Guarda o saco, guarda o saco. Não quero que esteja todo tirado aqui. Amalia! Amalia, não é um olor a comida! Amalia! O que você está fazendo todo o dia? Eu me rompo o culo laburando e vós... Acá arrastando a concha. Amalia, me oís? Ricardo, não sei, eu estive todo o dia limpiando a alfombra. Te acordás que o outro dia te enojaste porque estava sucia? Já te preparo algo. Não tive tempo, não tive tempo. Anda, não para mentir servir, pelotuda. Juntas e perdi outras coisas. Que existe? Estorpe? Outra vez tirando todo e borra e útil? É sempre a mesma trada. Volte como todas as mulheres. Não servir para nada. Nada para a porta e mais estúpula. A CIDADE NO BRASIL Mamá, no me pucas tomá Te no mereces, dame pelotuda Oi a morir de inunición En todos casos te morirás de inanición Ignorante de mierda Mamna, ya No seas bobita, dale Não me digas que te enojaste. Que não te me ofenda, gordita. Que esta noite te lo confesso. Já me lo vas a compensar, filho de puta. Não me estás cargando, Maria. Outra vez sopa, sempre comemos sopa, Maria. Estou juntando para as vacaciones, Gerardo. Não sei assim. Se é para ahorrar. Estou juntando para as vacaciones. Estou juntando para as vacaciones. Não sei assim. Pelotuda. Que pasa, não te gosta da cenário de algo? Você tem uma? Não, está bem assim. Não comes, você? Sim, estou comendo. Come. Salmeto! Fire! Guilherme! 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 E aí Universal... wald... Unh... Finaldo Namaste-se O que é uma mulher tão jovem? Se eu tivesse chegado ao tempo... Eu me estava ganhando, não? Mas você não sabia, não tinha culpa de nada. Não era culpa de nada. Perder um ser querido deve ser muito difícil. Você não acha que eu me quedo aqui na noite? Um ser querido deve ser muito difícil. Não era culpa de nada. Não era culpa de você. Não era culpa de você. Não era culpa de você. Eu prefiro esta noite que a mulher. Não, mas eu vou estar aqui ao lado de onde me chamas. Eu quero que me chames. Eu quero que a Rosita me avise, mas... Eu quero que a Rosita me avise, mas... Eu quero que a Rosita me avise, mas... Obrigada. Olá? Quem fala? Quem fala? Quem fala? Quem fala? Amalia? Acheita! Estou mais feliz! Amalia! O que é isso? O que é isso? Não! 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 Sopa! 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 Tchau, tchau.